Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área, só pra avisar, eu já avisei lá no Instagram, tá? Mas eu sei que muita gente não acompanha por lá, deveria inclusive, me siga lá, arroba o Pai Peter, tá? E nós não teremos fechamento semanal hoje, e nós não teremos vídeos de pós e pré-mercado hoje, tá? Nem amanhã, na verdade. Domingão eu tô de volta lá na plataforma de Day Trade, então os vídeos aparecem lá pelo domingo. Pós-mercado de hoje, pra gente dar uma olhada no que aconteceu e no pré-mercado pra segunda-feira, tá bom? De resto é isso, domingão eu também abro o post para a consultoria de membros aqui no YouTube e lá na plataforma da Hotmart, que você acha o link aqui na descrição. E é isso galera, diazinho que tá se desenhando muito bom e muito volátil, tá bom? Olha lá o nosso mercado de 1.6 de alta aqui no mini índice, nosso Ibovzinho aqui tá 1.90, né? Mas nosso índice já andou negativo, pode ser uma regiãozinha de suporte ali, e já deu uma pancada de alta. Nós já fizemos nossa metinha aqui de 410 pontos, já tem vídeo no canal sobre isso, beleza? De resto tá dando uma animada, só que o dólar tá muito positivo também. Fechou? Então sem mais vídeos hoje, aviso rapidinho pra vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba o Pai Peter. Vire membro do canal, aquelas coisas todas. Bom jogo, bom final de semana. Amo vocês, partiu. Lembrando que você pode virar membro aqui do canal no botão Seja Membro aqui abaixo, ou se você não tiver cartão de crédito pela plataforma da Hotmart, pois eu espelhei a área de membros aqui do YouTube. Você também pode participar da plataforma de Day Trading, com o curso completo lá dentro. Você tem análises de áreas pré e pós-mercado, de mini índice e mini dólar. E claro, se o seu foco é longo prazo, criação de patrimônio, curso de B3 e curso cripto, pra você navegar nesses dois mundos focados em criação patrimonial, aqui na descrição. Aproveita. Vem comigo. Tchau.